Modo simples e fácil, certo? Vocês vão precisar de um cartão, pode ser qualquer cartão, certo? Pode ser cartão do chip e tal, e um kit chave, 10, 15 reais, mas não é isso. Modo simples e fácil, trocar a tela Moto G2, certo? Que é simplicidade e facilidade pra não tá gastando dinheiro atoa. Então, vem comigo aí, beleza? Dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, acompanha aí. O vídeo vai ser um pouco demorado porque eu vou abrir e tal, tal, e não vou cortar o vídeo. Eu faço o vídeo direto, certo? Não corto, beleza? Vamos lá. Primeiro, retirar a tampinha, normal. Agora você vai retirar esses parafusos, todos, todos os parafusos, beleza? Vou retirando. Deixa o kit de chave. Coloquei a chavinha e vamos lá. Tô passando aqui os processos aqui pra vocês. Assim, quando tiver algum problema do tipo, vocês compram a peça e vocês mesmos troquem. Pra não ter que gastar tanto, né? Porque hoje em dia o valor da peça já é muito caro, né? O valor da peça aí ainda tem que pagar um valor alto pra pessoa trocar. Aí caso, caso você queira, você mesmo troca, certo? Não tem vista de cabeça, é muito fácil. Muito fácil, muito simples, certo? Eu troco tela de aparelho, conector e várias outras peças de aparelho, eu troco. Já aviso pra vocês, eu não tenho esse lavabatão de louvo, buzeira, não sei o que, não sei o que. E nunca queime uma placa de aparelho. Nunca teve problema em nenhum aparelho do que eu fiz até hoje, certo? Eles recomendam essas coisas aí, tal, que precisa disso, daquilo, 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 daquilo. A galera recomenda, mas eu faço de boa, certo? Eu não tô falando que eles estão errados, certo? Eu tô falando que eu faço normal, tudo dá certo. Mão limpa. Não tem negócio de pulseira, estática, louva, blá, 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 blá. Não. Coloquei aqui o... O meu jeito de trabalhar é o simples do simples, certo? Tem negócio de linha, muita lenga, lenga, né? Aí praticamente você comprou a tela, comprou um kit de chave 1015, pronto. Você faz em casa. Tô retirando aqui os parafusos, certo? Depois eu terminar aqui, eu mostro o processo pra vocês, como é fácil. Vou só terminar aqui. Vou retirar todos os parafusos, porque a Motorola tem muito parafusos, ó. Muito, muito, muito. Não sei pra que tanto, deveria ser um aparelho até... Deveria ser um aparelho resistente, né? A água ficou tanto parafuso. Pronto, retirei todos aqui. Tem uns brilhando aqui, mas é porque não veio, certo? Ficou grudado na garcaça, mas tá todos... Tá todos tirados direitinho. Agora vamos só... Com o cartão, a gente vai... Colocar aqui, ó. Esse dá pra pegar na cavidade, dizem aqui, ó. Entre um e outro, ó. Beleza, ó. Esse está dando pra pegar. Aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Abriu. Certo? Beleza. Agora é só levantar. Vou ver se tem mais algum parafuso, tá? Tem mais um parafuso aqui. Só mais um. Tá aqui, o último. Pronto. E agora... Só levantou, ó. Certo? Aqui a tampinha. Retira os botões, tá aqui. Tá aqui as costas do aparelho. Agora a gente vai retirar um, dois, três parafusos da placa. Um, dois, aqui, ó. E o terceiro aqui em cima. São três parafusos. Vocês, quando vocês abrirem, vocês vão conseguir identificar três parafusos. Vamos só. Retirar esses parafusos. Mudando de chave. Lembrando, os parafusos da placa são diferentes dos parafusos da carcaça. Para vocês não se confundir na hora de ir, né? Enquanto a gente retirar esses dois parafusos. Agora vamos soltar esse flatzinho aqui, ó. Certo? É só levantar. Pessoal, a gente está cá, sim. A gente está normal. Pode até usar o cartão. Com cuidado, porque é certo para não cortar esse flatzinho. Ó, pronto. Soltei. Agora a gente vai... Tirar a placa. A gente vai soltar... Essa malha aqui. Primeira. Aqui, ó. Uma malha, duas malhas. Solta aqui. Desculpei a primeira até aqui, ó. Primeira. Segunda. Do lado dela, pertinho. Solta com a unha mesmo. Pode ser com a chave. Soltei as duas. E a terceira daqui, ó. Esse cabozinho aqui, ó. A terceira. Beleza? Agora a gente vai soltar a quarta, que é aqui, ó. Essa preta. Essa aqui é uma malha. Deixa eu levantar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó. Beleza. Agora a gente vai retirar essa peçazinha. Levanta com cuidado esse motorzinho aqui, ó. Levanta com cuidado. O motorzinho de um motor vibra-calvo, certo? Pode ser com a chave mesmo. Sem problema. É só ter cuidado. Sem pressa. Não precisa de pressa, certo? Quando for fazer trabalho com o celular, tem que ser com calvo. Tá vendo? Soltei o motorzinho aqui, ó. A gente soltou aqui. E agora a gente vai levantar essa malhazinho aqui, para retirar a bateria. Essa malhazinho aqui, ó. Tá em cima. Deixa eu ver se dá para pegar para vocês aqui, ó. Certo? Vocês vão levantar aqui, ó. Você vai ter que ir a gradezinha dos chips. E a bateria já está solta. Você usa o cartãozinho, ó. Coloca aqui. Mostrando aí passo a passo, para ficar fácil para vocês. Ó. E só destacou aqui a bateria. Certo? Agora, a gente vai só retirar a placa. A placa, né? A placa é só. A partezinha. Fim, ó. Certo? Tá aqui a placa. Beleza? Agora, vocês vão retirar a câmera frontal. Aqui. Local. E vão retirar o alto-falante. Tá aqui, ó. Certo? Para colocar na outra tela. Vou retirar aqui. Pode ser com a chavinha. Normal. Não precisa estar trocando tanta coisa. Tá aqui. Alto-falante. Pronto. E os sensores. Então, aqui na tela. É só puxar aqui e sai normal. Beleza? Pronto. A gente vai tirar esse outro. Alto-falante aqui, ó. Certo? Baixo aqui, baixo. Para não deixar nada na tela. Ó. Eles estão colados só com fita. E pronto. Então, a gente está com a tela limpando. Certo? Aí a outra tela, você vai pegar ela aqui e vai começar a montagem. Certo? Eu vou fazer dois vídeos. Esse vídeo aqui foi de desmontagem. Certo? Eu vou fazer desmontagem. Para o vídeo não ficar tão grande. Porque já está com dez minutos aí. Vai ficar muito bom. Vocês vão gostar. Porque é um vídeo demorado. E blá, 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 blá. Mas, por exemplo, eu estou fazendo passo a passo com cuidado. Certo? E... Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal aí. Eu vou colocar o próximo vídeo abaixo desse daqui. Beleza? Essa primeira parte aqui é... Como trocar a tela. Certo? E desmontagem. E... O próximo... Eu vou... Colocar a nova tela. E montar direitinho, tal. Cada coisa no seu canto. Para que não fique dúvida. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.